Pessoal, acabamos de trollar o Face! Foi divertido, né? Cuidado, Lilia. Vamos atravessar aqui, ó. Vai, eu te ajudo. Gente, o Face ficou ajudando o caos contra a gente. Sim. Aprontando pra gente. E agora ele tá mandando alguma coisa. É. Mas a gente deu esse recado pra ele ver que não é pra mexer com a gente. Sim. Porque a gente já sabe que o ponto fraco dele é água, né? Então não adianta ele querer vir atrás da gente, né, filha? Sim. A gente sempre vai estar preparada contra ele. Mas ele tá aprontando. Mas agora isso foi um recado pra ele. Pra ver se ele sossega um pouco, né, Isa? Sim, não vem atrás da gente. Isso mesmo. Eu vou pegar as coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. Olha, gente. A gente tinha trazido farinha, ó. Eu acabei perdendo o potinho. Joguei a farinha, mas a gente tá com essa farinha. Qualquer coisa, se ele vier atrás da gente, né? A gente joga água e farinha de volta. É, qualquer coisa a gente joga água e farinha de volta, né, Isa? Tem água na tua barra zoca ainda, filha? Deixa eu ver. Tem. Tem um pouco, né? Tem bastante. Tem mais ou menos por aqui, ó. Ah, então tá. Olha, pessoal, aqui o vestiário que a gente veio da outra vez. Aqui, ó. Tem água. Deixa eu ver. Ah, então tá bom. Então a gente, qualquer coisa, a gente tá protegida, né? Porque ainda tem os outros aliados do caos também. Mas eles nem apareceram. Acho que eles não tão junto com o Face, né, filha? É. Porque eles nem vieram proteger ele, nem nada. Sim. Né? Que estranho. Deixa eu virar pro pessoal pra ir conversando. Pessoal, vocês não acham estranho que a gente trollou o Face e não apareceu aqueles caos? É. É. Eles geralmente estão separados. E quando a gente foi atrás lá dos aliados do caos, daqueles novos caos, também o Face não tava lá. Sim. Será que talvez esse Face trabalhava só pro caos? Tipo, ele era aliado só do caos e ele não tava junto com esses outros? É. Mas eu acho que a gente já tinha visto ele juntos, né? Não. Mas não sei. Talvez agora eu consumi isso do caos verdadeiro, do principal. Talvez eles, sei lá, se dispersaram, não sabem um dos outros. Sim. Ou talvez seja porque eles foram lá pra outra floresta e daí o Face tá aqui sozinho. Ah. Talvez por isso que ele tava sumido, né? Sim. Porque agora ele tá sozinho. Daí imagine, contra o Zap, contra a família do Zap, contra a gente. Não sei, né, Isa? Sim. Cuidado. Vou virar a câmera, pessoal. Olha, gente, a gente tá voltando pro carro. Sim. Lá é as florestas, ó. Que a gente sempre viu o caos da manilha pra cá. Até aqui tem a churrasqueira. E ali é que vai pra casa do caos, né? Que dá também pra ir aqui por trás. Mas, ó... Eu acho que os aliados do caos não tão vindo mais pra esse lado, filha. Eles devem tá só lá pra outra floresta agora que o caos sumiu, né? É. E o Face veio aqui fazer alguma coisa, né, Isa? Sim. Porque se ele tava aqui... Deixa eu virar, pessoal, pra falar com vocês. Pessoal, vocês perceberam, né? Os aliados do caos estão agora só lá do outro lado. É. O Face tava sumido. A gente não sabe o que ele tava aprontando, né, Isa? Sim. Mas agora ele apareceu. Às vezes ele foi pegar alguma coisa lá na casa do caos. É. Ou na casa dele mesmo. Porque ele também tava sumido da casa dele, né? Não sei. E o que será que ele tava fazendo nos vestiários? Que a gente deu uma espiada lá e não tinha nada, né? É. Mas será que a gente volta aqui outro dia? Pessoal, vocês acham que a gente deve voltar outro dia aqui pra ver se tem alguma coisa nova lá na casa do Face ou do caos? E também pra olhar os vestiários? Eu acho. Você acha, filha? Ó, então se vocês querem que a gente volte aqui, escrevam lá nos comentários que a gente vai voltar pra ver o que que tá acontecendo. Que tá muito estranho, né, gente? Será que agora eles não são mais amigos? Estão separados? O Face e os aliados do caos? Ou será que eles estão num plano que daí o Face tá fazendo alguma coisa desse lado? Sim. Ai, não sei, né, filha? Mas vamos voltando. Sim, não sei. A gente tem que bolar um plano pra descobrir o que que eles estão aprontando. Já é época de uma horinha. Vamos subindo com cuidado, filha. Tá tudo certo lá. O Face, pelo visto, não veio atrás da gente, né, Isa? Vamos dar uma olhada aqui. Que cool, porque a gente jogou bastante água, né? Sim. E será que o Zap aprontou alguma coisa? Não sei. Porque o Zap devia estar espiando a gente, né? Sim, eu acho que sim. Você acha que sim? Porque, olha, pensa comigo. Eu acho que o Zap tava espiando a gente. Porque se ele avisou pra gente já vir, ele devia estar ali cuidando da gente, né? É. E daí se ele viu que a gente trollou, será que ele trollou também? Acho que sim. Acho que sim. Ai, pessoal, deixa eu virar a câmera aqui. Pessoal, depois vamos acompanhar lá no canal do Zap Oficial pra ver se ele vai postar alguma coisa, né? Será que ele gravou a gente trollando? Será? Será? Será que ele trollou também? Não sei, né? Vamos torcer pra ele ter trollado. É. Depois a gente vai lá. Vamos indo, gente. Vamos. Ai, gente. Será que o Zap aprontou igual a gente, filha? Será? Eu acho que sim. Ó, porque não tem nem sinal do Face atrás da gente, né? Sim. Nosso carro tá ali. Também nem sinal dele. Então acho que o Face ficou lá mesmo. E talvez o Zap tenha aprontado. Depois vamos olhar lá no site. Escutei um barulho ali no nosso carro. Escutou. Meu Deus, tem uma coisa amarela ali. Meu Deus, gente. Um dos aliados do caos tá ali. Ai, meu Deus. Será que tem vários? Eu só vi a cabeça dele. Calma, filha. Melhor a gente ficar aqui. O que a gente vai fazer? Meu Deus, ele tá batendo nosso carro. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Não. Ele tava batendo. Ai, meu Deus. E agora? O que ele tá fazendo? Acho que... Acho que você tá certa, Isa. E agora? O que a gente vai fazer? Não sei. Ele deve tá atrás das roupas do caos. Sim. Ele não pode saber que a gente tá aqui. Ai. Mas ele tá sozinho, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá sozinho. Você acha que a gente não consegue encarar ele, filha? Eu acho. A gente tá com água, farinha... A gente tá com... Ai, mas essa não é água mágica. Será que vai funcionar contra ele? Ah, vamos molhar e fazer alguma coisa. Espera, vamos pôr na flana aqui. 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 A gente tentar espantar ele, filha. A gente pega, usa bazuca de água, que tá batendo os carros. Ele tá pra trás. E eu acho que você joga a farinha, talvez, e daí eu espirro água e ele sai do nosso carro, que ele vai ir pra lá, né? E daí a gente entra rápido e corre. Pode ser. Sai do carro. Mas vamos tentar o contrário. Você molha primeiro, pra gente ver se ele enfraquece. E eu jogo a farinha, que nem a gente fez no Face. Tá. Tá bom? Então tá, vamos lá. Filho, vamos lá. Nós vamos com cuidado. Vamos olhando bem se não tem nenhum deles por perto. Ai, meu Deus, a gente tá num lugar muito visível. Ai, meu Deus. Cuidado. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Deixa eu abrir a farinha. Deixa eu abrir a farinha. Tá. Vou abaixar daqui. Deixa eu abrir a farinha. Ai, gente, eu não consigo abrir a farinha. Ai, segura, segura aqui. Eu tento abrir a farinha. Segura. Ai, gente, deixa eu abrir a farinha aqui. Consegui, consegui. Acho que deu. Dá pra lá, mãe. Ai, meu Deus. Eu já tô mirando. Tá. Você vai ter que molhar ele antes, mas não chegar muito perto dele. Tá bom, filha? Tá bom, eu vou molhar. Você molha e eu jogo a farinha. Vamos lá. Já, com cuidado. Vamos lá. Toma! Molha, molha, filha. Molha, molha, molha. Molha, molha. Ai, não consigo tanto. Vai, vai, filha. Molha mais. Molha. Ele tá indo embora. Vamos embora rápido. Descubir a mais. Descubir a mais. Descubir a mais, filha. Corre, corre. Descubir a mais. 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 E aí